E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, se prepara, porque o Orbita Geek está entrando no ar comigo, Antonioni Rodrigues, super elegante aqui pra receber 2018, e você vai ser muito bem informado, mas antes, like aqui embaixo, se não for inscrito no canal, você já se inscreve, já sabe disso tudo, né? E ainda clica naquele sininho que vai te informar toda vez que tiver vídeo novo. Ah, e lembrando que todo comentário nos nossos vídeos durante a semana, fazem você concorrer a um prêmio do nosso programa no final de semana, é o comentário premiado, agora, recadinho da MS Geek, já já a gente está de volta com muita informação pra você, é isso mesmo. Você quer saber onde encontrar as feras do dragão e renovar suas pokebolas? Vem pra MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmbara, 126D, Paulista, Pernambuco. Você sabe que o filme do Shazam já está sendo preparado, e o escolhido pra fazer o Shazam, o Capitão Marvel, é o Zachary Levy, a gente já falou dele aqui, já mostrou ele e tudo mais. Então, o cara postou nas suas redes sociais, durante uma live, contando que estava indo para Toronto, no Canadá, pra começar a gravação do filme. Eis uma pergunta, o cara vai gravar com esse corpo? Cara, o Shazam que eu conheço, o Capitão Marvel que eu conheço, ele é muito maior e muito mais forte. O Zachary Levy ainda não está com o corpo ideal, na minha opinião. E na sua? Manda pra gente, cara, você acha que o cara já está por dentro começar a gravar esse filme? Então, vou encher ele de borracha, de látex, de espuma, sei lá de quê, pra ficar bem grandão, tipo, o Coisa, né? Aquela coisa assim e tal. Espero que não dê problema na mobilidade do cara, né? Mas vamos ver, vamos ver, vamos esperar um pouquinho mais pra saber o que vem por aí. Dia 11 de janeiro de 2019, chega na tela dos cinemas a nova versão do Hellboy. O Vermelhão tá voltando com tudo. E você sabe que o novo ator é o David Harbour, que vai fazer o cara lá, o demonão, aquela coisa toda. Mas ele já anunciou que as gravações foram encerradas. E ainda disse o seguinte, que foi muito difícil, porque afinal de contas ele tem 40 anos e interpreta esse super-herói que sai esmurrando gigante? É meio difícil. Foi o que ele falou para o Favariate, que fez uma entrevista com ele e comemorou o final das gravações. Agora começa todo aquele processo de pós-produção, que é quando vai entrar efeitos especiais, efeitos visuais, efeitos sonoros, né? Música e aquela coisa toda, que é a parte mais difícil, que é toda a montagem, que vai chegar na tela do cinema. Errou ali é praticamente errar tudo do começo do zero, cara. Principalmente num filme como esse. Você sabe que exige muita coisa da pós-produção. Concorda? É isso aí. E você já sabe que no mundo dos cinemas a coisa que mais tem é corte, a tesoura dança solta por ali, né? E às vezes muda tanta coisa que fica até estranho. Mas dessa vez foi revelado uma coisa que ninguém viu na tela dos cinemas, que foi cortado e que tinha entre o Batman e o Aquaman. Uma cena de suborno, bem baseada naquelas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Vamos ser sinceros. Bem a cara da atualidade deveria ter deixado. Deveria ter deixado. É quando o Bruce Wayne tenta subornar o Aquaman pra trabalhar junto, né? Da equipe lá, aquela coisa toda. Olha só uma fotinho que rolou aí nas redes sociais dessa cena que foi cortada. Deveria ter deixado, né? Deveria, cara. Isso acontece aqui no Brasil Direto só pra mostrar que tá errado. Tá errado. A mensagem que ia passar ia ser tão boa. Eu acho. Tchau.